Bom dia, bom dia pra vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho e hoje é dia de falar de comunicação aberta. E no comunicação aberta a gente fala da diversidade como um todo. E hoje pra mim é a honra, e a todos vocês que nos assistem, a gente recebe aqui a minha grande amiga Marinalva Cruz, secretária adjunta da Pessoa com Deficiência aqui no município de São Paulo. A gente chama ela de Nalva, tá? Porque a gente já é amiga há muitos anos, né, Nalvinha? Bora o título importante, a nossa Marinalva, secretária adjunta do Trabalho, mas a Nalva já é amiga de muitos anos dessa militância que a gente tem aqui da Notícia e da Regina Ramalho, em prol da inclusão dos nossos amigos com um tipo de deficiência. E tem muita novidade, Nalva, na Prefeitura? Ah, sempre tem. Primeiro, obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui conversando um pouquinho sobre inclusão, sobre diversidade, sobre valorização da diversidade humana como um todo. Novidades tem, né, sempre tem, graças a Deus que tem boas notícias e na Prefeitura, né, esse ano especificamente o que a gente tem dentro dessa temática de novidade, é o selo de acessibilidade digital, o retorno da central de intermediação em Libras e o Cultura Inclusiva, né, sempre todas essas ações com o objetivo de garantir a participação, a inclusão do maior número possível de pessoas, independente do tipo de deficiência. O Cultura, inclusive, então, a gente tem ouvido falar muito, né, porque agora tem o Museu da Inclusão na cidade, que é ligado ao governo, né, tem o Museu do Futebol, que parece que vai ter uma ação também pra pessoa com deficiência, mas a gente, por exemplo, Carnaval, né, as pessoas, a Carnaval, às vezes, pra pessoa que era com deficiência era uma coisa sem graça, e esse ano vocês já tiveram algumas experiências que nos comunicaram no início do ano. E, é claro, tudo ainda é muito piloto, porque quando se fala de inclusão, né, Marina Alva, ainda é tudo novidade, ainda não existe um caminho certo, 100% correto a seguir, tudo é um processo de reconstrução, né. E, na verdade, eu nem sei se tem que ter, né, porque, assim, as coisas vão acontecendo, novas demandas vão surgindo, a tecnologia também vai ajudando bastante nesse sentido, então, eu acho que cada ano vai se aperfeiçoando, a questão do Carnaval, por exemplo, quando começou, isso não começou esse ano, né, já tem dois anos antes que começou, foi pensando ali na acessibilidade para o cidadão surdo, poder participar, interagir, ter acesso às questões relacionadas ao Carnaval, ao samba-enredo, enfim, a todo o contexto do que envolve as questões relacionadas ao Carnaval. Com o passar do tempo, com essa primeira experiência, você vai observando que outros públicos também não têm acesso, e aí já entra a audiodescrição para as pessoas cegas, enfim, vai se aperfeiçoando o processo à medida que as pessoas também vão participando e vão contribuindo para que essas melhorias aconteçam. Então, sou suspeita, né, para falar, porque eu acho que esse é um processo de aprendizado constante, para ambas as partes, para poder público, para as pessoas com deficiência, para a sociedade de modo geral. E, Nalva, nós trabalhamos e atuamos na área da inclusão há bastante tempo, a gente sempre fala, porque a primeira deficiência que foi assistida teoricamente, foi os deficientes físicos, porque era aquela deficiência que a gente enxerga, que é uma deficiência mais palpável, né, os surdos reclamam muito que a surdez é uma deficiência invisível, a pessoa olha e aparentemente o cidadão não tem nada, e ele não te escuta, né, e às vezes por não escutar, não fala, porque não quer dizer que todo surdo seja mudo, viu, tem surdo que foi trabalhado a questão da oralidade e ele também fala. E, principalmente, a questão da pessoa física, até por força dele estar ali, a gente enxergar, será algo mais palpável, foi a primeira coisa que as pessoas foram sentindo. Depois foi vindo a questão dos surdos, cegos até um pouquinho antes, com os pisos tátiles, que as pessoas reclamavam, né, Nalva, a Moniquinha, como ela estava contando para mim, a Moniquinha, ela da assessoria de comunicação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela falava, no começo a gente falava de piso tátil, as pessoas falavam que incomodava, né, reclamavam, porque elas não sabiam a importância num piso tátil. A partir do momento que você sabe a importância daquilo, para que serve aquilo, começa a se tornar cultural aquilo, as pessoas que são ditas normais já passam a não se incomodar com a presença de algo a mais que para atender o nosso irmão cego. Ainda, a barreira principal da inclusão é a atitude de Nalva? Ai, sem dúvida, sem dúvida. Inclusão é uma via de mão dupla, né, eu acho que tem que ter esse entendimento por ambas as partes, né, da pessoa com deficiência e da sociedade como um todo. A pessoa com deficiência entendendo que ela é muito importante nesse processo, principalmente no processo de conscientização. Então, o fato de, por exemplo, conscientizar a população no sentido de que surdo não é mudo, é só, é surdo, né, independente de se ele é oralizado ou não, ele não é mudo, né, ele é surdo. E as pessoas com deficiência têm, na minha opinião, um papel fundamental nisso, de mostrar para o outro que muitas vezes a visão dele está equivocada. Então, a gente tem que saber, né, passar essa informação para acabar com esses mitos mostrando que a deficiência não é só física, não é só visual, não é só auditiva, né, pode ser cognitiva, pode ser qualquer outra e nem sempre essa deficiência, mesmo física, nem sempre ela é visível, né, e para isso o respeito tem que vir antes de qualquer coisa. Então, ainda existem muitas outras barreiras, mas na minha opinião a barreira atitudinal é a maior de todas. E essa barreira atitudinal, lembrando que muitas vezes ela é da própria pessoa ou da família, da pessoa com deficiência e da sociedade como um todo. Então, enquanto essa barreira não for eliminada ou reduzir de forma mais significativa, a gente vai continuar tendo dificuldade, vai precisar continuar falando do tema, falando das possibilidades que esse cidadão tem em termos de competência, em termos de habilidade e mostrando o quanto que a sociedade, a iniciativa privada, o poder público precisa avançar, precisa evoluir para garantir esse ir e vir com segurança e também autonomia. E ele vir com segurança e autonomia. E é interessante falar disso com a Maria Alva, porque o que acontece com relação à atitude? É muito comum quando a gente vai plantando a sementinha na alva da inclusão, por onde a notícia passa, então você vai falar para algum parceiro nosso, ah, vamos fazer um evento aqui, nós vamos convidar os nossos colegas com deficiência. Ele fala, ih, tem um lance de escada. Você não vai trazer a sua sogra, você não vai trazer a sua mãe, a sua avó, porque tem um lance de escada? Se ela está disposta, se ela sabe que tem um lance, se ela permite que a gente pegue ela, a gente vai explicar que tem um lance de escada. Então, muitas coisas mesmo é de não dar o primeiro passo, né? Às vezes a maior obstáculo está mesmo aqui na cabeça. Eu me lembro da notícia quando eu quis trabalhar com deficiências visuais dentro da notícia, dentro de todas as deficiências é que eu tinha tido menos oportunidade de trabalhar mais próximo, até então tinham sido deficiências visuais. E aí alguém, mal informado, tinha me explicado que para eu trabalhar com alguém na notícia cego dentro da notícia, teria que ter um super software que custava na época 12 mil reais de leitura. E aí, óbvio, criou um obstáculo financeiro, notícia com zero de verbo, como é que você vai trazer a pessoa com deficiência? Mas a pessoa que eu queria trazer era muito o meu amigo, e eu conversando com ele, fui e falei assim, olha, eu não tenho como que a gente vai fazer, né? Porque é 12 mil reais o software, segundo a instituição que veio me orientar, né? Dos 12 mil, como é que eu vou ter 12 mil de software? Eu falei, Regina, você, por favor, liga o computador aí, coloca no portal tal. Coloquei, posso usar? Falei, clica aí, cliquei, posso usar? Pode. Ele instalou o software gratuito que ele ia usar aqui na notícia. Então, assim, aonde está o preconceito, né? Aonde está, falta muita informação, né, Nalva? Falta olhar o outro, né? Por exemplo, na situação que você mencionou de, ah, vou organizar um evento e vai vir pessoas com deficiência ou idosos, né? Porque a acessibilidade não é só para quem tem deficiência, acessibilidade é bom para todo mundo. Então, eu acho que é uma questão de consciência. Se eu vou organizar um evento, se eu vou promover algum evento, uma palestra, um show, seja lá o que for. E eu quero que o maior número de pessoas participe, o item acessibilidade, não só física, mas também tecnológica, intérprete de libras e todas as outras, né, todos os outros itens de acessibilidade, eu vou pensar antes de definir em que lugar que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, até para não colocar a pessoa numa situação de risco, porque mesmo que ela tenha essa disponibilidade de ser carregada, é um risco. E se alguém tropeça na hora que está conduzindo? Então, um vai ser prejudicial para as duas pessoas, a que tem a deficiência e para quem está conduzindo também. Então, eu acho que falta essa cultura de entender que todos os espaços têm que ser pensados para todas as pessoas. Não importa se eu vou ter um surdo ou não, eu tenho que estar ali disponível um intérprete de libras. não importa se eu vou ter alguém que tenha mobilidade reduzida ou não, eu vou pensar num espaço que tenha rampa ou que tenha elevador, né, que tenha um banheiro onde qualquer pessoa consiga utilizar, né, vou pensar nisso desde a construção, na forma como eu vou divulgar. Então, será que o meu site, por exemplo, onde eu faço essa divulgação é acessível? Qualquer pessoa, uma pessoa cega, por exemplo, tem acesso a toda essa informação, né? O convite que eu envio muitas vezes por e-mail e que vai em formato de imagem. Só a imagem, não vai nenhum texto complementar, nenhum link para uma outra informação, que você tem a opção de de eu escrever o texto ou de colocar o link. Exatamente. Então, será que eu estou me comunicando, eu estou divulgando esse evento em um formato acessível a todas as pessoas? Então, quando se tem essa consciência, a inclusão está acontecendo de forma natural. Eu acho que tanto, tudo que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência faz, tudo que os movimentos, né, pelo menos a maioria deles, dos movimentos que tratam a questão, as questões relacionadas ao direito da pessoa com deficiência, eu acho que esse é o objetivo final, fazer com que esse processo seja natural. Então, quando a gente fala do selo de acessibilidade digital que é oferecido hoje pela Secretaria Municipal para qualquer empresa pública ou privada, não é simplesmente, ah, é um selo que vai aparecer lá no meu site. Não é isso que está por trás de tudo isso, o objetivo principal é garantir que qualquer pessoa acesse as informações e que tenha a mesma qualidade nessa informação. Não pode ser menos. E hoje tem uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que diz que já é necessário que se cumpra, né. Ainda não temos, ainda não está regulamentada, ainda está nessa fase para começar a regulamentação. Mas já existe uma lei que é a nossa conquista de todas as pessoas aí do movimento especial da nossa deputada Mara Gabrile, que é a Lei Brasileira de Inclusão e tem lá o artigo, que agora eu não vou lembrar de cor, mas tem um artigo que já determina que as plataformas online sejam acessíveis para qualquer tipo de público. Se a gente for olhar a lei anterior, por exemplo, quando a gente pega o decreto 5296, que é de 2004, lá ele já traz uma série de requisitos em relação à parte de acessibilidade, trazendo não só acessibilidade e estrutura física, mas acessibilidade comunicacional e todos os outros recursos. O problema é que, assim, leis nós temos muitas, a LBI com certeza, sem dúvida, extremamente importante, né, e é bacana ver as pessoas conhecendo, falando, né, e colocando principalmente em prática, que é o principal objetivo, os que estão lá, mas se a gente olhar, é uma questão de garantia de direitos mesmo, que já consta na nossa Constituição, que consta em outros, né, outros decretos, outras leis, como é o caso, por exemplo, do decreto 5296, é garantir que todo mundo tenha acesso, tenha a mesma oportunidade, com equidade, né, nem todo mundo precisa da mesma coisa, nem todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes e tem demandas, necessidades completamente diferentes. que vai toda essa bagagem da vida, né, na alva. E o acessibilidade, que foi uma das pautas que a gente conversou bastante, eu e a Mônica, por telefone, que eu fiquei muito feliz disso, ele também tem essa função, né, não é só pra colocar o celular e exibir, não, mas já começa a plantar a discussão, porque daí você entrou no site, você viu, você falou assim, mas por que o dele tem, o meu não tem? Mas o que que quer dizer essa certificação, né, um estímulo, não é nem uma premiação, mas é um estímulo, um reconhecimento a quem tá fazendo e um estímulo a quem não tá fazendo, a conhecer de que maneira isso vai agregar também valor ao seu produto e serviço, né. E ele acaba ampliando pra um leque muito maior de oportunidades. Então, muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre acessibilidade digital, sobre sites acessíveis, muitas vezes as pessoas pensam apenas na construção, como é que eu vou criar um site e esse site ser acessível. Mas é muito importante que as pessoas saibam que não adianta ter a estrutura apenas acessível, né, o conteúdo que lá é inserido diariamente, ou quase que diariamente, também precisa ser pensado de forma acessível. Então, essa área de acessibilidade digital dentro da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, não tem só o objetivo de tornar os sites, a construção de sites acessíveis, mas a manutenção das informações também, em formato acessível, como se comunicar, né. Então, é tornar a comunicação e a informação acessível a todo tipo de público, né. Especialmente as pessoas com deficiência visual. E a Mônica até mandou pra gente um manualzinho que está sendo distribuído em todas as secretarias pra ajudar na disseminação dessa cultura, né. Como as pessoas vêm recebendo das outras secretarias quando vocês se comunicam? Olha, tem sido, pra gente, tem sido bastante significativo e tem tido uma aceitação muito grande por parte de todas as secretarias. Então, no início, nenhuma secretaria utilizava em seus comunicados internos a hashtag pra cego ver, ou seja, o equivalente textual dos seus informativos, né. E existe uma troca muito grande de informação na Prefeitura como um todo sobre diferentes situações. E não tinha esse hábito de se comunicar de forma acessível. Então, a partir desse manual e de outras iniciativas, tem hoje dentro da Prefeitura uma preocupação muito maior. É muito raro se receber hoje um e-mail com um informativo em formato de imagem sem ele ter o equivalente textual. E quando alguém esquece, né, a gente, o nosso chefe de gabinete, o Flávio, ele é bastante, né, preciso nessas questões. Então, recebeu alguma coisa, não tem o equivalente textual, ele já reforça, já anexa novamente o manual lá de comunicação, de como se comunicar de forma acessível. E aí, no comunicado seguinte, a gente já recebe com essa informação. Fora isso, todos os sites também da Prefeitura, eles estão passando por essa reformulação pra se tornarem cada vez mais acessíveis. Não só porque existe um selo, mas porque a gente também entende que é responsabilidade do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, garantir, né, as condições de acessibilidade, até pra poder cobrar com mais propriedade da iniciativa privada ou de quem quer que seja. Que bacana, Ana, eu acho que o tempo já foi. Menina, passa muito rápido quando a gente fala do nosso amor, que é a inclusão. Que recado que você quer deixar pra aquelas pessoas que nos assistem? Lembrando que a gente tem muitos políticos, gestores públicos e privados, e principalmente essa galerinha jovem de startups que vem expandido por aí. É esse o público que acompanha a Notícia Pro Trabalho, que vai construir esse futuro diferente de trabalho com responsabilidade social e lucro. Por que não? O lucro é bênção. Bem-administrado, dinheiro bem-administrado é bênção. Que mensagem que você deixa pro nosso público, Nalva? Bom, primeiro respeito, né, respeitar a diversidade, respeitar o outro e pensar principalmente pra quem é dessa área, né, que cria as startups, tem muito isso e tem crescido de forma bastante significativa no nosso país, mas de sempre pensar no todo na hora de produzir alguma coisa, na hora de propor algo, pensar que aquele produto pode ou vai ser acessado por um número muito expressivo de pessoas e que cada uma dessas pessoas tem características, tem necessidades e potencialidades completamente diferentes. Então, quando a gente pensa nessa diversidade humana, desde o início da construção de um projeto, de um aplicativo, de qualquer que seja a situação, além de não custar mais caro, porque você já pensou nesses itens desde o da base do projeto, ele acaba atendendo um número muito maior de pessoas. Então, que a gente, né, siga nesse caminho, entendendo que as pessoas são diferentes, tem demandas diferentes e que tudo que for pensado, tudo que for construído, tem que ser pra todo mundo. Pra todo mundo. Obrigada, minha amiga. Obrigada, obrigada a você. E você aí que nos assiste, quiser saber outras informações, acesse o portal da Prefeitura de São Paulo, né, e lá na pasta da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que você vai saber tudinho e ele tá acessível pra todos. Do jeitinho que manda o desenho universal. Isso, inclusive pra quem tem interesse no selo de acessibilidade digital, lá na nossa página tem todas as informações, a equipe tá à disposição pra orientar, auxiliar no que for preciso. E você que gostou desse programa e quer se tornar um investidor notícia, vocês sabem que a notícia vive da venda de soluções de comunicação. Esse ano a gente comemora o nosso aniversário agora no dia 9 do 10, num hotel aqui no centro de São Paulo, onde a gente vai trazer um montão de palestrantes, de gestores, públicos e privados, de empresários, que vão estar lá trocando experiência de como desenvolver na UBA, como desenvolver dentro da sua empresa as relações de trabalho, mas de maneira humanizada, com responsabilidade social e inclusão. E quando a gente fala em inclusão, não só da pessoa com deficiência. A gente tem os nossos amigos imigrantes, que têm sofrido bastante retaliação ultimamente, em razão do que acontece pelo mundo inteiro. A gente tem o público de NBTT, a liberdade religiosa, nós vemos no país laico, e uma série de outras questões que esbarram na diversidade dentro do mundo do trabalho, e que deve ser respeitada até por força de lei, mas que a gente quer disseminar essa cultura. E não tem maneira melhor do que copiando experiências que já existem no mercado, aprendendo, trocando experiências, perdendo medo, rompendo barreiras. Se você gostou e quer saber de outras informações, o nosso evento já está divulgado na plataforma do Simpa, e a gente vai colocar o link em breve nas nossas redes sociais. Eu acredito que quando vocês estiverem vendo esse programa, a Nauvinha já vai estar lá no ar também. Ou através do nosso WhatsApp. 11, a gente está em São Paulo, capital, 993-873713. 11, que estamos em São Paulo, 993-873713. Agradecimento a Deus, Pai Todo-Poderoso, que eu posso continuar a estar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho